. 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 UFC. O cara é aposentado, UFC. O cara sabe nem lutar boxe. Mas ele ganhou? Ganhou pro nocaute. O louco pau. Entendi. E aí, meu amigo, vem vaga o popó que o cara é bom? Não, mas aí... Não, ele é bom se ele lutar. Pô, ele lutou com o Flamengo. Aí ele ganhou do Flamengo. Pô, o cara é bom. Aí o cara é... Ele tá aprendendo... Hoje ele não é bom, mas ele tá aprendendo a nobre arte. Tá aprendendo a lutar. Pro youtuber, vai? Pro youtuber ele é bom, claro. Eu acho que ele me mataria. Eu não acho que ele me mataria. Eu não acho que ele me mataria esse cara aí, não. Aí é bom. Pô, lutou bem e tal. Aí tem que ver. Tem que ver se ele é bom no meio dos bons ou ele é bom no meio do YouTube. No meio do YouTube ele é bom. Entendeu? É. Pra ganhar de YouTube é fácil, né? Os caras ficam pensando em títulos chamativos, sentados com coxinha, caralho. Pô, mas isso aí quando eu vi... Quando eles anunciaram lá o KSI e o Logan Paul anunciaram lá a luta deles, eu fiquei, caralho, maneiro. Agora vai começar aí uns youtubers a resolver seus problemas no ringue. No ringue, é. É legal, assim, pô. Ah, o Whindersson no Whindersson desafiou ele. É, eu vi. Mas aí não rolou. Aí o Whindersson vai lutar com popó. Com popó. É, mas é que o Whindersson, ele é... Ele tem... Ele não é alto, né? Quanto ele tem de altura, o Whindersson? Também não sei. O cara lá, o Logan Paul, ele é um cara mais alto. Ele tem 90 quilos, ele é grandão, né? O Whindersson tem 1,75. Então, acho que não tá na mesma faixa de peso. Não seria tão justo, eu acho. 90 quilos o Logan Paul luta? Imagina. Nossa senhora. Não, o meu Eddie luta o quê? 60 quilos, eu acho. 66. Então, como é que vai ser essa porra? Vai levar porrada, mas não é. Porque boxe não é, mano. Tipo, o cara tem 90 quilos caindo no chão, porque acertou um queixo bem aqui, é o mesmo 70 quilos caindo no chão. E o meu Eddie é especialista, né? Tocar e não ser tocado. A boxear, a brincar. O meu Eddie tá com quantos anos, tu sabe dizer? 40 e... 42, 53. Já lutou tanto na vida dele que vai... 50 lutas, já tem. É. Vai moer o coleguinha, assim, eu imagino, né? Espera. Gostaria. Ou o maior Logan Paul aí, porque o irmão dele é mal otário. É o irmão dele que é otário? Os dois são mil otários, né? Não foi o Logan Paul que mostrou o cara se suicidando no Japão? Foi. Os dois são otários, porra. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, é o Logan Paul mesmo que luta ou é o Jake Paul? Os dois luta, os dois. Os dois, né? Uhum. Eles estão nessa agora. Mas quem é menos ruim? Diz que é o Logan. O Logan é o mais ruim? O que vai lutar com o meu Eddie? Isso, isso. Ah, eu quero ver, porra. Vai ser da hora. Tu pensa em desafiar um youtuber, não? Eu penso, ok? Olha, eu tô fora, irmão. Ah, eu também, eu também. Rapaz, eu nem sou youtuber. Eu nem sou youtuber. A gente é podcaster. Eu fiz toda uma brincadeira aqui no Instagram aqui, desafiando o Cocielo. O Cocielo tá treinando também. O Cocielo é alto, né? Tá grandinho. Tá grandinho, tá? Tá nessa galera aí do Maromba. É? Eu desafiei, até desafiei ele. Eu falei assim, vou dar com uma mão só. E aí ele fingiu que não viu. Não, ele aceitou. Ele aceitou? Ele aceitou dentro. Não condena não. Ele aceitou. Da hora, pô. Eu acho... Então aí, Cocielo. Se eu fosse ele, eu fingia que não via. Eu também. Eu também. Pô, mas eu sou um gordinho velho, né, cara? É. Tudo bem, mas ele é o, né? O nome dele é Esquiva, cara. Verdade. Eu pensaria duas vezes mesmo se eu fosse Cocielo. Mas tudo bem. Cara, e aí vai rolar essa porra ou não vai rolar? Estamos conversando pra rolar. Vamos marcar. Ele falou... Já estão trocando ideia, então? Já. Ele falou, é só marcar que já tô dentro. Então aí vamos ver certinho como vai ser. Diretamente pro YouTube. É, até porque tu já tá vindo pra São Paulo mesmo. É, já. Já dá uma facilitada nesse sentido. Assim, talvez eu esteja falando merda. Mas... Talvez... Assim, se eu fosse o Cocielo, eu ia sugerir a gente marcar um bagulho. Mais pro fim do ano, que é quando provavelmente as coisas já vão estar mais tranquilos. Tá melhor, pode ter... E aí pode ter uma galera, e aí pode dar uma grana. Pronto, claro. Tá ligado? Sim. Não é só, não só transmite. Não, tem que dar uma grana, porque vai ser puta showmete. Cocielo, Esquiva. É, vai ser showmete foda. É, fazendo um amador. Eu estarei lá. Se puder, se deixarem, eu estarei lá também. É, vai ser bom. Ele aceitou, também aceitei. Vamos fechar, vamos fechar. Mas essa ideia saiu da tua cabeça? É... Eu participei de um programa aí, que... Eu falava que o programa é o ar. Pode falar. Ah, não pode falar. Entendi, entendi. Vai no ar ainda o programa. Pode crer, pode crer. Acabou dando certo, entendeu? Então, foi uma jogada de Maxi, boa. Mas você acha que ele teria alguma chance de ganhar? De verdade? Ah, não. Não tem, não. Claro. Eu não vou chegar aqui e falar assim, não, Cocielo, não tem chance de ganhar. Não, não tem, não tem. Não tem. Se ele tivesse, ele estava no lugar errado. Ao invés de ser o YouTube, ele ia ser medalhista olímpico. É, pô. E eu coloquei com ele, falei assim, Cocielo, vou ganhar de você com uma mão só. Só com a mão da frente. Só com o Jeb. Só com o Jeb, cruzada, com a mão da frente. Mas pode defender com a outra. Pode defender com a outra. Entendi, entendi. Entendeu? E aí ele falou, cai pra dentro. Não tem, não tem. Ou dá uma de Spider com ele, baixa a mão, fez assim. Baixa a mão. Você acha que o Whindersson tem chance com outro popó? Não, não tem. Não tem, não tem. Só o popó deixar. Entendeu? Ah, vou deixar pra ele brincar um pouquinho, bater e tal. Depois você vê um golpe. Mas coisa de, tipo assim, jogar na Mega Sena e ganhar. Pode crer, pode crer. Eu também imagino que seja isso. Por isso, inclusive, que eu quero ver muito. Eu quero ver como que é. Ó, o Rock ganhou do Apollo Creed, cara. Mas é filme, né? A vida é real um pouquinho mais diferente, né? É, depois de apanhar igual ele apanhou no filme lá. Não tem como não. Não tem, não. O teu pai, ele hoje... Nossa, você vê que no primeiro filme ele pede pro Apollo. Ele pede. Depois a gente apanha, apanha. Depois no final ele ganha. É.